Acredite se quiser, você não faz ideia do que Deus vai fazer, você não tem a mínima noção. Então, meu querido, não diga que vai morrer daquilo que Deus disse que você aguenta. Você ainda vai se alegrar demais pelas pessoas que saíram da sua vida e no dia que saíram você quase disse que ia se matar. Você ainda vai se alegrar demais lembrando das portas que Deus fechou e naquele dia você gritou escandalosamente que Deus se abandonou. Você ainda vai dizer que Deus é muito bom pelos contratos que você fez de tudo para assinar e as pessoas desistiram na última hora e você disse que Deus é injusto. E hoje você olha para trás e vê que foi uma benção não ter assinado aquele contrato. Eu só sei que se nós seguirmos no trilho, milagres, avivamento é o que vai nos esperar. Então não se precipite dizendo que o dia de hoje é um destino. O dia de hoje é apenas um degrau e outros virão. E no topo da escada está o Deus que não tira os olhos de nós, que nos contempla, que tem planos de vida para nós e nos ama. Escreva no chat. Hoje é só um degrau. Eu abençoo o seu dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anjos de Deus acampados à sua dianteira, à sua retaguarda, à sua esquerda, à sua direita. Deus te abençoe. Eu abençoo o seu dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.